A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabaça e Top Bias, a solução em alojamento móvel para seu evento. Nas rédeas, a categoria amadora é dividida de acordo com a performance em pista. Ao final de cada ano hípico, que encerra quando ocorre o potro do futuro da ANCR, Associação Nacional de Cavalos de Rédeas, os competidores são ranqueados de acordo com o desempenho durante o ciclo, nos últimos dois anos e no acúmulo de toda a campanha. A premiação em dinheiro define o nível dentro da categoria. No nível 4, considerado o mais forte, ficam apenas os oito cavaleiros mais ranqueados nos últimos dois anos, com premiação acumulada superior a R$ 5 mil. Para se enquadrar no nível 3, é preciso somar R$ 5 mil ou mais, mas não estar no grupo da ponta, ou seja, entre os oito mais pontuados. No nível 2, os ganhos têm que ser inferior a R$ 5 mil. E o nível 1 é para competidores na condição de principiante aberto, ou seja, iniciantes que não tenham sido premiados nos outros níveis.